Olá, sejam bem-vindos ao canal do avião. Este é um vídeo de pousos e decolagens do aeroporto de Sorocaba. Temos nosso canal de lives, canal do avião live. Todos os nossos vídeos tem inscrições em texto e em áudio. Todos os dias temos vídeos postados para você curtir de montão em vídeos pela áudio, para que você conheça cada ano. Você quer ir amanhã de uma aviação, um admirador de aeronaves, pode passear pelo canal do avião e assistir os mais de 7 mil vídeos disponíveis para você. Você vai ver aviões grandes, pequenos, eventos gravados, voos panorâmicos e muito mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! E aí